Aqui na AutoZone em Sorocaba é assim, tudo o que você precisa para acessórios e peças para o seu carro, inclusive para a sua moto, você encontra organização, meu amigo, 100%. Atendimento então é nota 10. E mais, aqui você encontra serviços gratuitos, como por exemplo, a bateria do seu carro. Eles podem checar se tem carga ou então até mesmo se não tiver, recarga grátis. E mais, também tem um scanner que eles passam no seu carro para averiguar possível falha, para você levar seu carro até o mecânico. E mais, teste de alternador, por exemplo, a bateria não está carregando? Vamos verificar se o alternador está carregando. O horário de atendimento, por exemplo, super flexível também. De segunda até sábado, das 8 da manhã até as 8 da noite. Domingos e feriados também estão abertos, sim, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E você conta com o estacionamento coberto, com uma loja climatizada, ou seja, tudo de primeiro mundo para você. E, ó, você não paga mais por tudo isso, não. Quer ver só? Tem promoção, confira comigo. Kit para motor metal leve. É o pistão, anéis, camisa e o jogo de junta para o Escort Del Rey e Pampa. Também Gol e Paraty. Todos os motores 1.6 CHT a gasolina. Tudo isso, 555,80. Vela, dignição, NGK de Iridium. Para o Honda Civic 1.8 de 2006 em diante. O jogo só 239,80. Tem também bomba de óleo Chadeck. É para o Corsa, Celta, Montana, Meriva e Agile. Todos os motores 1.0, 1.4 e 1.6. 178,95. Bieleta da barra estabilizadora da Duralast. Duralast é uma marca própria aqui da Autozone. 100% confiável. Honda New Civic 2006 em diante. Cada lado só R$ 21,95. Também tem aditivo para radiador pronto para uso da marca PIC. O litro por apenas R$ 7,95. Muitas outras ofertas você encontra vindo diretamente aqui na loja que fica na General Carneiro 762. Telefone para você ligar. Pode ficar à vontade. Pode ligar. Você vai ser muito bem atendido. 3217-3009 é o telefone da Autozone. Anote. 3217-3009. Se você ainda não conhece a Autozone, venha conhecer e surpreenda-se.